Um anúncio importante aqui da escola estadual para o Jardim Alto da Colina, que vai atender ali Parque das Árvores, Pedras Preciosas, Aís e Maria, Jardim Alvorada, Bairros Vizinhos e a cidade de Aras como um todo. É um anúncio que a gente faz com muito prazer, acabamos de assinar o contrato aqui, vai pedir autorização de fornecimento. É uma escola que no período integral, se nada mudar, para atender 350 alunos ou se algo for modificado, até o dobro disso. Uma escola gigantesca com mais de 3 mil metros quadrados de construção, praticamente 11 milhões de reais de investimento, uma escola estadual para o Fundamental 2, como disse a Helena aqui, nossa secretária, sexto, sétimo, oitavo e nono anos, e também para o primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio, o antigo colegial. Então, parabéns a todos e em especial a você da região norte da cidade de Aras. Aras como um todo.